E se você tivesse que explicar para um leigo o que é a arquitetura, qual seria a sua explicação? Eu sempre lembro das palavras do Lúcio Costa, não tem jeito. Começaria falando assim, a arquitetura é a construção. Antes de mais nada é a construção, começa com a construção. A construção é feita para um determinado fim, ou seja, tem um programa. É feita para uma determinada época, ela é feita para um determinado lugar. Ela é feita com uma determinada intenção, tem que ter intenção. A arquitetura tem um sentido, eu explicaria assim. Quer dizer, na verdade o que distingue então uma construção de uma construção com arquitetura é o fato da segunda ter uma intenção. Uma série de razões que ela tem, entre elas a intenção. Uma das razões é um determinado meio, outra das razões é um determinado fim, outra das razões é uma determinada época e uma determinada técnica também. Então, com isso a gente está, de certa forma, falando que é possível ter diversas arquiteturas diferentes. A gente está falando que existe uma liberdade nessas palavras aí, vamos dizer. Arquiteturas em lugares diferentes podem dar arquiteturas diferentes. Técnicas diferentes serão arquiteturas diferentes. Programas diferentes resultarão em arquiteturas diferentes. Você tem bons projetos de várias coisas, de um edifício de escritório, de um apartamento, de uma casa, de um hospital, de um centro comercial, até talvez de uma prisão. O que é que faz com que um projeto seja bom do ponto de vista arquitetônico, independentemente da sua função? Algumas características, poderia chamar virtudes da arquitetura. Por exemplo, eu acho que um bom projeto tem que ser austero. Poderia dizer também, deveria ser simples. Dito de outra forma, eu acho que um bom projeto não pode ter afitações. Tem que ser muito simples. Uma outra virtude que ele deveria ter, deve ter, todo um bom projeto, é que tem alguma generosidade. Acho que a arquitetura brasileira, uma certa arquitetura brasileira, sempre teve isso. Isso começa a colocar o projeto do edifício, que você, de certa forma, menciona, com a cidade. Generosidade. Acho que um bom projeto tem que ter em conta a dimensão pública da arquitetura. A arquitetura deve ser feita para pensar no coletivo, na coisa pública. Acho que a arquitetura não deveria ser feita para se pensar em proveito particular. Um bom projeto também deveria considerar, tecnicamente, algumas questões. Eu acho que tem uma tríade que é muito importante. Por exemplo, estrutura, espaço e a luz. Todo bom projeto, dependente de uma prisão, ou de uma escola, ou de um hospital, deveria considerar estrutura, espaço e a luz. Acho que todo bom projeto é, de certa forma, uma manifestação, um manifesto também de liberdade, como produção cultural. Acho que a arquitetura é uma ação no âmbito da cultura. Por último, acho que um bom projeto, ainda que contenha uma poética, uma liberdade, ele tem que ser consistente. Tem que ter consistência como uma virtude. Acho que uma série de elementos, acho que eu listei uns seis, caracterizam todo bom projeto, na minha opinião. Dois bons exemplos de projetos arquitetônicos no Brasil, independentemente da função da época local. Para citar um projeto contemporâneo, eu citaria a Praça das Artes, no centro da cidade. De São Paulo. De São Paulo, do Escritório Brasil Arquitetura. Acho que a Praça das Artes, ela considera, há um só tempo, vamos dizer assim, o lugar, aquele lugar que é complicado, lotes exíguos, sobras de terrenos no centro da cidade, mas, ao mesmo tempo, inaugura um novo lugar. É uma nova arquitetura. Ela é delicada e incisiva. Ela faz conexões urbanas, tem um reordenamento urbanístico, ao mesmo tempo que tem uma linguagem muito forte, muito característica. Isso é um projeto contemporâneo. Para citar um projeto moderno, que poderia considerar quase que clássico, eu citaria o Copan, Oscar Niemeyer. É um projeto que é multifuncional. Ele aposta, vamos dizer, na cidade como uma questão importante. Tem um térreo que é livre, franco, franqueado. E tem uma série de belezas, vamos dizer assim. É um programa que atende pessoas mais simples, que tem condições de comprar apartamentos menores, até pessoas mais ricas, todos convivendo. Acho que é uma aposta nas diferenças, eu acho. O convívio das diferenças está ali naquele projeto. Vou licitar mais um, lembrando dessa casa, que é o projeto da Vila e Beskinde, o Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional é um projeto que considera, vamos dizer, a unidade de projeto uma quadra diferente do que é comum na nossa cultura, o que é por lote. E ele faz o espaço que a gente pode dizer que é o convívio do comércio, do chão da cidade, sem configurar a caixa preta do shopping center. Além disso, contém lá a torre de habitação e a torre de escritórios, ou seja, contém lá uma hipótese muito bacana de cidade, eu acho. Tchau. 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 Tchau.